O conteúdo deste canal é criado por brasileiros que não sabem polonês, as legendas dos filmes são criadas automaticamente pelo Golo Taro Top, pedimos desculpa, eu não pretendemos ofender ninguém. E aí pessoal, beleza? Eu sou o Charlie. Eu sou o Halu. Nós somos brasileiros. Fortaleza do Ceará. E por conta da Halu ter pesquisado uma banda brasileira chamada Ira. Encontrei a Ira polonês e agora a gente está aqui fazendo reações a vários músicos polonês. Beleza. A gente vai reagir hoje a uma moça cantando, uma criança na verdade, né? Que é a Alatrachs. Alatrachs. Trachs. 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 Eu não sei. Sei que é a final de uma competição da Polônia. Ou Eurovision. É Eurovision, é isso? Eurovision. É até aqui. Ah, é Eurovision. Explicaram pra gente o que é Eurovision já, então a gente já tem uma noção do que é. Então assim, essa é a primeira reação que a gente vai fazer de musical ao vivo. A gente não percebeu que a gente tinha tido uma recomendação na musical ao vivo. A gente acabou gravando no estúdio. O estúdio foi a música da Cleo que a gente postou semana passada. É uma menina bem novinha, né? Ela cresceu. Ela cresceu. Beleza? Eu vou gravar. Beleza? Sim. Então. Três, dois... Três, dois... Três, dois... Três, dois... E não tem uma voz infantil, né? Eu quero o que você quer! Nossa! Nossa, é muito forte! É muito forte! Pera aí agora! Eu pensava que no começo ia ter uma voz mais infantil, diferente da Vicky. Só que a menina... Pois é, cara! É mais novinha, acho que ela vai ter uma voz mais infantil. Até que começou um pouquinho mais infantil. Só que a menina... É uma voz... Não sei o que eu tiro tanto do pulmão. Cara, eu achei interessante a postura que ela tá cantando. Que ela canta, né? Pra quem não sabe, ela é música. Bem centrada. Bem centrada ela. Bem concentrada. Porque já é a final, né? Então ela não parece que tá tão nervosa. Acho que ela pegou mais experiência, né? Apesar de ser tão... Não sei, mas... Tem uns agudos... Bem potentes nela, né, cara? Tô gostando até agora do Double Play. Sim. 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 É a Vicky? Não, acho que não é não. É a Vicky? É a Vicky? Sim. 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 Ser獲 É a Vânia Boa Ela é muito pequena, cara. Cara, o robótico desse negócio, porque ele não coloca eles pra cantar musiquinha de ti-ti-ti-ti. Sei. Nossa senhora, cara! Ela não coloca nem força. Nossa! A menina não coloca nem respira a porta. Caraca, cara. Cara, que voz, bicho. Cara, eu não tenho certeza. Espera aí. Antes da gente analisar, legal. Só saber se era a Vicky, né? Só saber se era a Vicky. Eu acho que era a trilha de jurados, né? A Vicky já tá de jurada? Não, acho que... Cara, é a Vicky, cara. É a Vicky. Não é possível, peraí. Não é possível. É ela. Cara, é a Vicky, cara. É ela. Pode ser que seja, porque tipo assim, a vencedora do anterior... Ou então só a convidada. Cara, eu não sei. Porque eu vi a Vicky uma vez com o cabelo preso e foi numa fera. Foi, né? Eu não me lembro. É, mas assim... Cara, é ela. É ela. Enfim. Enfim. É ela. Se for ela, vocês dêem o toque no comentário pra gente, beleza? É... Cara, eu achei genial o bicho. Eu achei genial, mas eu não me lembro pra tanto. Principalmente, eu não sei se ela tava tão séria porque ela tava com nervosismo. Mas centrada, né? Concentrada. Isso, ela tava muito concentrada. E eu gostei quando ela passou a cantar em polonês, entendeu? Porque ela passou a cantar em polonês. Eu achei legal. E na hora que ela cantou... Opa, amiguinho. Pera aí, você é polonês. Mas agora é conhecedinho. É, cara. Eu não sei nem inglês mais não. Cara, que viagem. Eu tô gostando desse negócio que... É... É uma criança cantando uma música adequada pra criança. Mas não é infantil, entendeu? Será final? Cara, isso é a Vicky. Tô quase certeza que é a Vicky. Sim. Pois é. Cara, eu achei legal. É... 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 Ela foi a campeã? Deve ter sido, né? O pessoal pediu tanto pra gente assistir? Foi. Deve ter sido. Afinal, é o vídeo que tem mais acesso da final. É. Poxa, hein? O que mais impressiona é a idade dela. Porque ela é muito nova. Eu pensei que a Vicky era nova ali em que ela tava absurda. Essa menina, ela tem metade do tamanho da Vicky. Ela deve ter o quê? Os 8 anos? Ela tem uma cara de bebê e me derruba com a voz. Ela é um barulho em força. Você pensa que ela vai fazer esse negócio... Ela não faz expressão de... Que tá doendo pra fazer isso. Que se esforça pra fazer aquilo, né? Não, sai. Ó, essa menina que eu tiver adulta... É bem isso. Cara, que viagem, bicho. Que viagem. Me surpreendeu muito essa menina. Parabéns, viu? As crianças lá... A valorização do talento das crianças. É verdade. Cara, eu gostei. Gostei muito. Informar que o programa é massa. Assim... Onde é que... Que a gente assiste? Pois é. A gente tem que começar a pesquisar. Porque eu não sei quando é que... Se isso aí... Esse aí acabou agora, né? Alguns meses atrás. Não sei se é anual. Não sei se... Porque a Vicky, ela ganhou vários concursos, né? Ela tirou o segundo ganho e ganhou outros dois. Eu não sei se... Essa menina já vai participar de outros? Sim. Então, tipo assim, é aquela ideia, né? A ideia dos concursos lá, né? Como é? Pois é, a gente não sabe. Porque aqui no Brasil... Como é que funcionam os concursos? Tem uma emissora de televisão, certo? A emissora 1, certo? Só que o campeão dessa emissora, ele acaba sendo... Não pode participar de outros canais. Ele é proibido de aparecer no canal B e no canal C, certo? Ou seja, quem ganha a competição acaba sendo esquecido. Perdendo. Quem ganha acaba perdendo. É, acaba sendo esquecido porque ele não pode tocar nas outras emissoras. Questão de contrato, do encanto que não pode tocar... E o pessoal que não ganha, que fica em segundo, terceiro lugar, eles entram em banda. São os verdadeiros campeões, né? Doutros concursos. É. E aí, cara, pelo sucesso que a gente vai vir aqui fazendo, parece que a menina ganhou o concurso e ela continua na sessão. Tem portas abertas. Aqui no Brasil não é assim. A concorrência é bem cruel. Então, é isso. Essa foi a nossa reação ao vídeo. Eu fiquei bastante curioso a respeito dos Kudu, da competição e da menina. A gente vai pesquisar um pouco mais. E se possível, vocês comentem aí para a gente ficar sabendo um pouco mais. Beleza? Vou tirar o óculos que eu fico com. Então, é isso. Certo? Quer falar mais alguma coisa? Não tem mais nada que falar, não. Então, é isso, pessoal. Obrigado por assistir até o final. Comente dando mais sugestões e curta. Para que a gente aumente os inscritos, que a gente estava com 100 inscritos. A gente estava com 100, aí a gente ficou com 120. Aí, 130. E a gente não sabe quanto está agora. Era 137. 137. 137. Não sabe agora. Não sei. Mas obrigado, pessoal. Até a próxima. Pá. Pá. Tchau. Tchau, tchau.